Música Como a hora, precursora, de parola divindade Foi o 20 de setembro, precursor da liberdade Nós temos valor, constância, nessa índia injusta guerra Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra Ter modelo a toda a terra Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra Música Como a hora, precursora, de parola divindade O povo que não tem virtude, acaba por ser escravo Nós temos valor, constância, nessa índia injusta guerra Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra Ter modelo a toda a terra Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra Música